Eu vivo aqui na Embaixada Venezuela, no momento agora, vários movimentos aqui nos atacaram, deixa eu ver cadê o Maciel aqui, compartilhem o máximo que vocês puderem aí, que eu não vou conseguir compartilhar por aqui. Fala aí Maciel, tu tá desde cedo aqui já né? Já faz aí um pouco mais de uma hora, uma hora e tanto, eu perdi o tempo, mas já fui agredido, estamos aqui na nossa live, aqui na página Nós Somos da Direita, para depois vocês darem uma olhada, cercaram, tentaram empurrar no grito, levei bastante chute, mas está na live, se não fosse os policiais aqui, provavelmente a gente tinha saído daqui muito machucado, eles usam muito aquele ditado lenicista, chamas do que você é, acusas do que você faz, então ficam gritando coisas translocadas aqui, na verdade eles ficam passando vergonha, a gente sabe que esse pessoal hoje é minoria no país e não consegue mais impor a narrativa deles, essa aqui ela já vô para cima, o Bolsonaro fraudou a eleição, o Bolsonaro fraudou a eleição, o Bolsonaro, o próprio Zé Dirceu, tentaram roubar o celular do Maciel, tentaram roubar o celular do Maciel, bury blow, viradinha que jogou anjante, tentaram pegar meu celular agora, ô Marcia, ei ei ei, e aí, o povo não vai fazer nada, vem Marcia, vem pra cá, o Marcia, vem pra cá, é o primeiro... Ninguém está batendo em mulher, vocês estão roubando meu celular, tua cara está aqui ao vivo, ao vivo, ninguém bateu em mulher, está ao vivo aqui, ninguém bateu em mulher, está ao vivo para todo o Brasil aqui para ti, está ao vivo, continua acusando. Continua acusando, não estou batendo em mulher, todo mundo está vendo, e a PM não vai fazer nada, e a PM não vai fazer nada não, eu vou arrumar um amigo lá. Bate lá para lá, está na hora de vazagem, já tem o teu horário já, cai com o bem, muito som para você já. Descente foto, movimento Brasil conservadora, orgulho que você é conservadora, esse país patriota, patriota. Sai daí, fascista de merda, fascista de merda, some, some daqui. É galera, essa é a democracia que eles pregam. Está ao vivo, está ao vivo do Brasil todo, vai para a academia, vai para a corrada, vem. Ei, está ao vivo galera, compartilha com a PM. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me dá uma carona, rapaz, por favor. Roubaram meu óculos, e agora minha mochila ficou lá com todo o dinheiro, e com computador ainda, puta merda, documento, tudo. Roubaram meu óculos, e agora minha mochila ficou lá com todo o dinheiro. Obrigado.